Uma técnica que transforma brincos e colares em peças raras tem tirado muitas famílias da pobreza em São Paulo. A ideia é de três empresárias. Elas se uniram a uma organização não governamental e fizeram desse trabalho uma fonte de renda para as artesãs carentes. Entre linhas e miçangas, estas mulheres bordam peças exclusivas e rumos de uma nova história. Depois de três anos sem emprego e precisando cuidar dos filhos, Andréia encontrou um trabalho artesanal, um meio de sustentar a família sem precisar sair de casa. Eu estava sem trabalho, cuidando das minhas filhas em casa, já estou três anos desempregada e foi um meio de eu ganhar dinheiro, cuidar delas, cuidar da minha casa e assim eu estou fazendo. Uma situação parecida com a da Milene, que havia perdido o emprego como vendedora e agora trabalha por conta própria. Eu cuido da minha filha, cuido da minha casa e ainda ganho dinheiro trabalhando com isso. Essa história começou há quase um ano. A empresária Marcela queria criar peças diferentes, feitas à mão. Descobriu a ONG Arrastão, um grupo de mães que estavam dispostas a aprender a técnica e ter um trabalho. A nossa preocupação maior no início era sobre a produção. E aí a minha sócia me falou que o Arrastão tinha essa área e que tinham vários colaboradores funcionando, que eles trabalhavam muito bem, que era um projeto muito organizado. Nesse momento a gente viu uma possibilidade incrível de fazer essa parte social, de ajudar. A ONG Arrastão existe há 48 anos. Tem projetos de educação, cultura e capacitação para mais de 6 mil pessoas de famílias carentes na Zona Sul de São Paulo. As mães artesãs ganham por peças produzidas. Este é um trabalho bonito e de certa forma multicultural. As artesãs são brasileiras. As miçangas vêm do Japão. São peças especiais feitas de porcelana com mais de 3 mil cores. E esta técnica de bordado usada por elas é antiga. Foi criada por índios norte-americanos. Viajando você vê bastante essa técnica acontecer. Pessoas que já fabricam nos Estados Unidos, na Europa. Daniela ainda está aprendendo a fazer o bordado. Está feliz e empolgada com a nova profissão. Estou amando, né? Amando mesmo. Até então eu não fazia nada. A única pessoa que sustentava a casa era o meu marido. E agora vai ajudar bastante a renda de casa, né? O trabalho feito pelo grupo de mães despertou a atenção desta estilista, que desenhou algumas peças da nova coleção. Traz essa questão, esse cuidado, não só com a consumidora, mas com a comunidade que a gente vive. Não tem nada melhor. Obrigada. 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 Obrigada.